E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Renan e esse é o canal GameplayBR. Vamos jogar Mega Man 10 do Lex Collection, da Steam aqui pra PC. Eu já joguei o 7 do Super NES, o 8 de Playstation, o 9 eu joguei aqui dessa versão e vamos pro 10 então. Isso aí, tá o Mega Man, o Proto Man e o Bass ali, né? Cara, eu vou jogar na dificuldade normal. Dá pra jogar com o Proto Man também, mas eu vou fazer outra gameplay só com o Proto Man aí outra hora. Eu nem joguei com o Proto Man ainda, acredita? Vou de Mega Man. Cara, tem o Easy ali, o normal e o Hard. Cara, eu vou normal. Eu treinei no Hard, mas é bem complicado. O Hard ali é a dose. Vamos no Comando Melo. Isso aí. Eu vou pelos caminhos que são, que eu acho que são mais fáceis. Não vou dificultar a gameplay. Vou fazer do jeito que eu acho mais tranquilo. Tem partes que eu acho bem difíceis, mas é a vida, né, cara? O que eu vou fazer? No Hard ele é pegadão, bicho. No Hard tem que... Dá pra zerar no Hard, claro, mas é outra... É outra gameplay. Os inimigos têm alguns padrões diferentes. Pra te ver, né? Não é só... Opa! E tem mais espinhos, né? E o posicionamento deles também... São pra te ferrar de verdade. Olha aí, vamos lá. Cara, várias fases têm mais de um caminho. Vê que essa aqui a gente podia ter ido por cima. Mas... Por baixo é um pouco mais fácil. Vamos esperar essa... A tempestade de areia aí. Assim que ela passar a gente vai. Porque ela nos empurra ali o suficiente pra gente cair, né, bicho? Daí... Deixa eu olhar. Eu vou ter que... Ter que levantar um jeito de ficar aqui, hein? É, brincadeira, hein? Ainda bem que deu certo. Ali tem um... Olha aí, ó. Opa! Caramba! Os parafusinhos. A gente vai usar pra comprar bastante tanque pra ir pro final do jogo lá. Se precisar usar tanque antes, usa. Mas melhor não usar, né? Oh, miserável! Cara, sai! É bom ver se ele deixa algum drop de alguma coisa. Uma energia, não deixou. Oh, carinha às vezes... Não é afim de aceitar, né? Que a gente batia ele de boa. Cara, o lance... Ui, caramba! A gente sempre lembrar, né? Onde tem esses... Esses carinhas que vêm de baixo pra cima nos buracos. Eles são... Estão ali pra isso, né, bicho? Esses aí, ó. Estão pra não lascar a vida. Aí. Eu gosto de ligeirinho, assim, ó. Pra evitar o máximo possível de tomar dano ali. Curti pra caramba essa trilha sonora, hein, mano. Ai, ai, ai. Quase... Quase me atrapalhei um pouco. Bem na pontinha, né? Tem umas coisas bem... Bem complicadinhas. Aqui tem que esperar, ó. Ih, nem bala. Na hora que ele pular, eu pulo pro outro lado. Vai, tchau, pra ti, cara. Tá chato, né? Olha o pulão que ele deu, já. Cara, o comando, esse daí, é o que eu pego de primeira. Não sei se... Se é o recomendado. Ó. Eu gosto de fazer essa... Essa jogada aqui, ó. Ele... Sempre que ele bate no chão, naquele pulo mais alto... Ô, miserável. Ele paralisa a gente. Esse daí, ó. Então, é... É bom pular. Quando ele estiver vindo pra bater no chão, né? É a tática ali. Pra se estrepar menos. É tranquilo esse primeiro. Tomar uma aguinha, então. Alguns vão dizer que isso aqui é vodka. Mas é água, hein. Olha aí, meu. Pegamos uma nova arma aí. Comando bomb. Vamos lá. Não dá pra cortar essas... Tá, stage. Você viu que tem um shopping ali, ó. Shop, save e tal. Vamos no Blade Man. Ali no shopping, cara, tem vida. Tem um monte de coisa pra comprar. Mas os tanques são os importantes. Porque vila é infinita, né, cara? Não é infinita, não é mais. Não dá game over, né, no jogo, então. É bom ter umas vidinhas, mano. Não precisa se preocupar com vida pra pôr te comprar, né? Claro. Cara, joga no Hard aí, quem for jogar o game. E me diz depois aí, ou quem já jogou, já zerou. No Hard. Eu terminei no Hard, cara, mas não me animei a gravar no Hard, não. Eu precisava de um treino maior, né? E eu tava a fim de trazer já a gameplayzinha. E pô, no normal tá bom, né? O Mega Man 9, pra quem não viu aí no canal, eu fiz no modo Super Hero. Um modo bem... bem complicado. Arrisco a dizer que foi o... Fora os Ronhack de Mega Man, né? Fora esses. Acho que o Mega Man 9 foi mais difícil. Porque tem essa jogabilidade do Mega Man antigo, né? Então... Às vezes complica. Eu nunca sei como matar ele sem tomar muito dano aqui, sabe? Eu sou meio... Meio ruimzão nesse cara aqui. Mas eu vou te dizer que eu fui bem agora. Olha aí, ó. Ah! Já fui pior, já. Meu irmão, essa trilha sonora eu curti pra caramba. Fazia tempo que eu não gostava tanto de uma trilha sonora do... Um Mega Man novo, assim. Novo, né? Porque não é dos bem antigão, né, cara? Eu digo 9. Ui, caramba! O Mega Man novo foi boa, né, pessoal? O jogo faz 11 anos que saiu esse aqui já, eu acho. Eu não tenho noção do que é novo e o que é novo, o que é novo e o que não é, cara. Pô, tomei uma... Porra, vou ali pegar, né, cara? Ui, cara, deixa eu ali pegar energia. Pilantra. Que pilantra. Vamos lá. Ah, não vou cair na tua de novo. Vamos lá. Tem uma pilha de energia ali pra frente, se eu não me engano, depois. Não. Aqui eu gosto de descer ali um pouquinho, ó. Senão a gente pode dar de cabeça no negócio de cima ali, ó. Opa! Que lança. Ah, daí é xarope. E aí, já recuperamos a mesma arma que a gente usou, né? Meu irmão! Cara, aqui se a gente pular sempre do de baixo... A gente pode pular normal, sem medo. Se pular sempre do... Ó, não tem altura suficiente pra dar de cabeça lá. De debaixo, meu irmão. De de cima, não. Se não me guardar de cabeça ali, vai se estrepar. Vamos lá. Era aquela energiezinha ali que eu tava falando. Esse cara aí é uns padachinhos dos bons aí, meu. Eu gosto de fazer assim, ó. Pula do meio e passa essa, ó. Pô, ele não deu. Às vezes eu erro esse pulo aí, Edu. Pra desviar. Bem tranquilo, né? O que ele joga dos lados é mais fácil de desviar, né? É só pro lado que tá vindo bem no meio. Mas o que ele joga em cima... Eu gosto de passar por baixo ali, igual eu fiz. É, meu. É, meu. O garanil é, ó, pô. Uau, pô. Tipo o Blade Sarum. É boa, ele é forte. Vamos lá. A gente vai no Strike Man, beleza? A fase dele é... É tranquila até a parte B da fase. Na parte B da fase eu tomo bastante dano. Vou ver se eu fico esperto. Agora eu não tomo. Ô, bichinho. O quê? Muito dificilmente eu não sou acertado por aquele cara ali. Eu sempre me solto, né? Acho que esse é o lance. Que quando ele for bater, pode ser... Ó, ele é frágil. Na verdade, a fumacinha da bomba quando explode, né? Não é a fumacinha, né? É a onda de impacto que dá, né? É mais forte do que tu acertar a própria bomba. E eu vou... Acontece. Às vezes a gente fica meio apressado também, né? A gente tem o Rush, ó. É bom ele. Ali acho que eu não preciso pegar nada. Tá de boa. Cara, esses parafusinhos aí, todos que eu puder pegar, que estiverem na mão, eu vou pegar. Porque a gente vai precisar comprar tanto tanque de energia, quantos tanques de arma. Não, meu Deus. Não, meu Deus. Tá bom. Tranquilo. Eu tentei evitar o dano ali ainda. Meu Deus. Vamos tentar pegar aquela vida ali. Oh, não consegui. Eu gosto de esperar a... Como é que é o nome da... A bola. Porque senão a gente pode... Gastar a arma... Acertando aquela bola que ele joga. Entendeu? Ó, uma energiazinha. Tá, mas aqui eu não... Tá vendo que não é lugar de ficar parado aqui, né? Olha aí. Vamos lá. E esse cara aqui é o... Oh, que sorte, hein? Vamos pegar aí. Oh, agora eu vi. Valeu, jogou. Ah, eu não... Eu não dou muita trela pra aquelas... Aquelas boquinhas ali, sabe? Cara, é a primeira vez que eu passo aqui sem tomar dano. Porque esse parafuso eu não consigo pegar. A gente tem que ir com o Rush. Desse lado aqui, ó. Se for com o Rush daqui pra lá, pega. Vamos lá ver como é que é? Ah, eu não tenho Rush. E aí, já. Achei que eu tivesse. Cara, esse chefe aqui eu acho ele meio chato sem arma especial. Arma. Só na Buster ele é meio carnição. Mas com a Buster ele é bem de boa. Pá, olha o que que eu falo, né? Com a arma especial ele é bem de boa. É, mais um. Toma um terceiro robô, né? Falta cinco ainda. Cinco depois das fases do castelo lá do Doutor Willy. Perdeu, né? Daí termina. Tem o Boss Rush no final também, né? Tudo igualzinho. Como sempre é, né? Pô, gente, ó. Tem o Mega Man 1, Mega Man 2, Mega Man 3 que eu gravei, mas sem câmera. Tem o 7, 100%, o 8, o 9 e agora o 10. Se der tudo certo aqui, vai o 10. O cara agora é o ovelhinho aqui, ó. E essa fase dele aqui tem umas... Essa mecânica aqui das coisas que desaparecem, ó. Que é bem... É bem interessante. Tem mais pra frente lá essa... Mais pra frente eu digo no castelo lá, do Doutor Willy, tem essa mecânica de novo. Aí, consegui pegar tudo dessa vez ainda. Foi bom. Ah, aqui de repente a gente não... Não dá muita bola pra ele. Olha, ali eles vão desaparecendo, né? Então... Aqui ficou xarope isso aqui, hein? Eu vou usar o Rush pra fazer isso daqui, ó. Tava meio aparente que eu ia dar com a... De cabeça ali, né? Vamos pra cá, pra ele não voltar lá, aquele... Esse parafuso. E a gente faz assim, ó. Como eu tô com o Life cheio, eu não vou ali pegar, né, cara? Vamos tocar ficha. Deve ser por aqui mesmo, vamos ver, não me lembro. Pode ser, ó. Esperar ele pra lá, ó, esse... Que vergonha. Ah, esse chefinho aqui é... Um mini boss, né? Eu acho ele chato. Olha. Eu acho ele bem chato. Ele aparece depois lá no castelo. O nosso amigo Willy. Se a gente pisa na cabeça, eles vão se abaixando também. Vamos lá. Aqui vale a pena a gente ir ali, de repente. Né? Só descer de volta. Tranquilo, né? Aqui a gente não precisa se desesperar. Tá. Só usar o Rush. Tá. Vamos esperar ele atirar, né? Viu. Conseguiu. Porra. Me acertou ainda. Miserável. Ali eu posso chegar bem na pontinha, né? Pra dar a expulsa. Podia vir um Lifezinho pra nós, hein? Uma pilha de energia dessas, boa. Ah, cara. Eu vou usar o Rush aqui, tá? Poupar nosso tempo. Vamos lá. O que eu já faço aqui, ó? Cara, aqui eu gosto de usar o Rush também. E assim? Eita! É bom desalir ele, né? Ah, meu pai! Vamos pegar aquele Life ali? Vamos, né? Cara, aqui o lance é o seguinte. Deixa eu só ver aqui. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Aê! Cai aqui, mas tá louco de bom, né? Louco de bom. Esperar um pouquinho mais, ó. Eita! O que a gente tem que... Ah, perdeu o tanque! Ah, grande coisa que ele tanque ali, ó. Eu não sei a ordem mesmo, né, cara? Não vou ficar me... Me batendo com isso. Ui, caramba! Mas... O parafusinho eu gosto de pegar. Vamos ver se esses caras aqui não... Não, não deu Life nenhum. Beleza. Que chefe é esse? Lembrei. Acho que ele vai ser de... Acho que vai ser de boa. Esse aqui é Striker. Aí, beleza. Deu sorte. Acertou ele em cheio ali. De novo? Muita sorte. Estamos tendo. Aí não foi em cheio, mas... Tchau. Tchau. Beleza. Tá bom, nesse... E agora a gente vai lá no Pump, mesmo. Que é nos esgotos. Ele tem... Pump? Como é que é? Pump é alguma coisa de apertar, assim. E que enche com ar, eu acho, né? Tipo... Tipo bomba de encheio de pneu. Olha, o Rush Jet foi aí, bem na fase que se usaria o Rush Jet, né? Ah, e papo de Roboenza, cara. É uma doença que tá rolando aí, ó. Daí o Dr. Light e o Willi tão até junto conversando, ó. O Protoman de olho ali, ó. Tá rolando o Roboenza, que é uma gripe dos robôs, uma doença dos robôs. Ainda aí tem que... Tem que ver qual é que é. O Mega Man tá averiguando as passas. Ah, essa música é boa. Na real, eu curti muito as músicas desse... Desse Mega Man. Cara, cada parafusinho grande é 12, e os pequenos são dessa. Então, vale a pena pegar os... Os parafusos, porque eles... Caralho. Eles são cumulativos, né, bicho? Pode... Caramba, pode dar game over? Que tu não perde eles, então... Vale a pena. Aí. A gente vê ali quantos parafusos tem, 318. Tá, um número bom. Cada tanque custa 20, desenergia. É ali mesmo, tem que ir. E... Tem que confiar, né? Você não pode deixar aquele camarão ali voltar. E, caramba, e vai apertando para cima ali, né? Para poder se segurar no... No escado. Cara, esse negócio que ele coloca em nós, ali na perna, deixa a gente escorregadio. Tudo que a gente faz, a gente sai escorregando igual louco. Muito pior que se fosse um gelo, assim, sabe? Então... Ele está sempre em um lugar meio... Meio ruim. Com buraco para perto. Então, tem que ficar esperto naquela guasma roxa. Vamos esperar ali, né? Não custa? Tem que ficar um pulinho meio... Um pouco milimétrico ali, né? Vamos lá. Quem é esse cara aí mesmo? Lembrei. Tem que usar a arma da nuvem com ele. Vamos lá. Cadê ela? Está aqui, ó. Eu gosto de botar ela assim, ó. Porque daí ele pula em cima. E fica tomando dano. Agora eu vou esperar ele um pouco. Toma! Não, não tomou muito. Ah! Vamos matar ele, né? Azar. Qualquer tiro, mata ele. Ah, eu estou sem arma! É busca, né? Fiquei gastando. Agora é no cara da... A gente pegou, tipo, o poder da água, né? Tipo não. Pegou o escudo de água. A gente vai lá no Solar Blaze. Solar Man. Isso aí. Cara de fogo, ó. O Water Shield. Water. Isso aí, Mega Man. Isso aí vai ser útil depois. Vamos lá. E esse cara aqui, ó. E o Solar Man. Essa música é do caramba, hein. Curto pra caramba essa música. As batinhas são boas. Escolheram bem. É com slide, né? Boa, miserável. Boa, não. Brincadeira comigo. Foi de boa, né? Nunca se sabe quando... Olha ali, pelo menos eles não deixaram life nenhum, né? Hum, isso aqui. Cara, fica sempre de olho na de cima. Na de baixo, o máximo que ela vai fazer... Opa. É isso aí, né? Para vocês agora. Ah, eu não jogo bem com essas... Com essas... Galinha louca aqui. Agora foi, já era para ela. Foi uma rajada boa ali, né? Olha a minha vida ali. Minha energia. Vou me segurar agora. Até... Ok, né? Acontece. Não é bem que não era buraco ali, né, meu irmão? Imagina se era buraco ali. Tem que ser assim na corrida. Aquela parte ali, pelo menos, tem que ser, né? Bom, bota um roxizinho aqui. Cara, partezinha ingrata é essa. Acho que eu vou morrer, hein? Certamente eu vou morrer. Muito difícil eu passar aqui sem morrer. Por dano aqui, eu digo. ver se eu consigo. Pô, podia me dar um lifezinho, né, meu irmão? Vamos tentar, né? Ah, conseguimos. Olha aí, que belezinha. Foi bom. Só se cuidar agora. Ele podia dar um lifezinho aqui também, uma vida, né? Eu digo, uma energia. Eu vou ver se eu consigo aqui nessa subida um... Olha aí. Tipo isso, olha. É bom. Aqui eu não tenho. Cara, aqui eu já vou subir com a arma certa aqui, ó. Opa. Pegamos mais um tanque, né? Foi boa essa jogada. Um lifezinho pro nosso... Pro nosso robozinho. Querido. Pô, tô moscando muito, cara. Tomando esses golpes aí. Chegamos no chefe, bicho. Tá? O lance é... Não sei se eu estou com o... Será que eu... Não sei o que eu faço. Vamos tentar matar ele? Vamos. Ih, não sei se vai dar, hein? Não deu, bicho. Encostei nele, né? Mas tá de boa. Já estamos um pouquinho na arma. Tranquilão. Aí, vamos lá. Pô, eu não queria ter morrido no meio da fase. E ter que... Repetir por bobeira, sabe? Ele é um chefe que ele... Ele aceita muito dano. Ó. E eu também, também muito. Pô, joguei mal, hein? Cessa. Ali tirou quase toda a minha life, sim. Solar man, hein? Isso aí. Vamos lá. Agora o lance é no... Esse aqui, ó. Tchum, é. O cara do gelo. O cara do gelo. O cara do gelo, eu acho ele meio chato de matar essa vida. Não é sempre que eu consigo pegar ele certinho e... Não dá me dar mal. Boa. Cara. Essa música é engraçada. Eu acho. Cara. Vamos ver se ele dá um life ali? Uma... Ah, deu porra. Olha. Pisou duas vezes, quebra, né? Ô... Cara. Dificilmente eu perco minhas vidas aqui. Minhas energias. Acontece? Vamos pegar essa vida? Vamos pegar essa vida? Cara, eu vou me mandar aqui com o Rush, né? O Rush Jet. Acho que é o meu amigo, né? Ah, burro. Essa daí eu mereci, né, pessoal? Não vou nem reclamar. Era só ter ficado na pontinha e ter pulado, né? Vamos lá. Desculpa aí. Essa daí foi... E essa foi de burrão mesmo. Vamos lá. Vamos lá. O, 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 o. Dei um jeito de tomar um dano ali no final ainda, viu? Que burro Tô jogando mal essa fase aqui O que eu vou fazer, né? Tem muito o que fazer, né? Aí, cara, nunca caí aqui Sempre pôr por cima bem de boa Ainda bem que o jogo ficou com pena de mim ali Me deu uma... Um life ali de arrego, né? Porque eu vou te contar, né? Ok Aqui não precisa liberar todo mundo se não quiser, né? Dá pra ter pulado ali, né? Como eu tô meio... Não sei Meio desatento Cara, aqui o lance é o seguinte, ó Vai vir esses caras aqui, chatíssimos E vai vir uns foguetinhos Os foguetinhos vão ficar sempre na tua altura Igual eles ficaram agora E aquilo ali vai vir quebrando tudo Ó Então... Caramba Sacou? O foguetinho vai vir sempre na... Na nossa altura É só esperar ele E vamos deixar ele quieto lá Só se ele nos der um life Será que ele vai nos dar? Pode dar nada, rapaz O que é que é esse aqui? É o cara do... Isso aí O cara do gelo, né? Vamos ver o que ele vai fazer, esse cara aqui Que eu não me lembro Sai, cara Sai, cara Sai, uma opção Sai, cara Ai, caramba Ah, falei que o cara do gelo achava de chato Tio Spike, né, meu? O nome da arminha do... Do Stalactite ali, ó Stalagmite Vamos lá Stale Select Nitro Man Faz o Nitro Man legal A gente pega um tanque nela também Não sei quantos tanques a gente tem A gente pegou todos, eu acho, até agora aqui Não me lembro Os de... De vida, sim De energia, né? Vamos ver aqui Item Pegou três Não são tantos que tem, viu? Só Se quiser mais tanque tem que comprar, na real Aqueles caras ali não é bom matar Vamos lá, não mata ninguém nesse comecinho aqui Se deixar... Ó Usa o Rush aqui Pode ir lá pra cima, hein? Aqui a gente vai indo de... De... Tem que ficar esperto nesse... Tem que ficar esperto nesse... No furgão aí, ó Essa porra aí Mas é de boa essa primeira parte aí Tranquilo Bate no escudo e ele vai pra trás Aliás, aliás Né? Então Precípio tranquilo Aqui a gente pode pegar uma caroninha Ô, burro Ah, nem preciso Agora tem mais uma parte dessa aí De... Essa é um pouco mais complicadinha Tem que sempre esperar aqui, ó Não consegue passar de tudo de uma vez Ó Tem que esperar aqui, ó Tá? Eu não vou lá pegar aquela vida lá Na real é fácil Bota o Rush ali e sobe Só que ele já tem 5 vidas já, né? Tá bom de vida por enquanto Vamos... Vamos pegar essa... Essa carona aí E eu mato ele assim, ó A gente pula E eu gosto Acho Tá bom Usa o Rush Coil ali, ó Vamos lá Vamos, Zé Ah, eu não vou ali De boa Deixa quieto Importante É pegar aquele cara ali, ó Esse ali é bom É útil Ele... É um W que a gente pegou, né? Ele recupera... Qualquer arma que a gente escolher E a gente vai precisar, cara Pra enfrentar o último chefe Depois do Boss Rush O bom é ter... Ter Cloril Vamos lá Ó meu, vamos de gelo com ele Isso aí Gelo no Niu também Ah, chegamos bem de... De energia, né? Não dá pra... Reclamar muito Ele perde mais... Mais energia No... No gelinho do chão Do que no... Quando eu jogo nele Aí, ó Quando ele passa em cima do gelo Acho que fura... Acho que é a jogada Que o Stalax Sheet é pontudo E fura o pneu, né? Do... Ah, tu fã, bicho Meu Stalax Sheet é pontudo E fura o pneu dele Isso aí Cara, eu vou passar no shopping agora E vou comprar tudo De tanque De vida E de arma Vamos lá Wheel cutter Chó Tem que ter o Dr. Light Ali O... O nosso capanga Que eu esqueci o nome dele O robô ali Ó, e vamos comprar aqui Tudo de tanque, tá? Primeira coisa é isso É nove o máximo Ó, tá? Beleza Agora a gente vai comprar O M Que recupera tudo Vamos ter pelo menos um M Tá? E a gente pode Pegar o resto de arma aqui, ó Ah, o M pode ter só um Eu não sabia Cara, podemos gastar tudo, bicho Ó, não tem mais o que fazer Vamos pegar um... Vamos gastar nesse aqui, ó Tá? Tudo bem Só pra gastar todo o dinheiro, né? Ah, podia ter... Podia ter comprado um cabelinho também Pro... Ele tira o capacete Fica só com... Com o cabelo daí Fica sem capacete, né? O Mega Man Dá pra comprar ali Cara, aí é o seguinte O Mega Man deu uma tossida E tá com febre Tá com tosse Tá com gripe Daí o Dr. Willi Que tava de parceria junto Diz que, né? Agora é o Roboenza Papapá Dá uma pilha Não sei muito bem Vamos ler Daí daqui a pouco O Mega Man tá lascado Ninguém sabe o que vai fazer Porque o Mega Man Não tem como lutar Contra o Dr. Willi Daí a Ho Diz que tem a última pílula dela Ali, ó Ó O último parafuso pílula dela E dá pra ele ali Medicine Não Daí o Mega Man toma ali E recupera as forças Pra fazer a mão dele, ó Tem que fazer Daí tá todo mundo É alto O nome do robô dele Todo mundo contando Conosco Vamos lá Depositaram as fichas Do Mega Man Pra salvar a parada toda O Dr. Willi Sem vergonha, hein Tava ali Se fazendo de bonzinho Pilantra esse velho Eu achei massa Essa fortaleza dele É bem difícil Essas fases dele São uma, duas São quatro fases É, são três fases Vamos dizer assim A última é muito curtinha Aqui mesmo Cara Vou usar isso aqui Depois eu vejo O que eu faço da vida Cara, eu já comprei Os negócios de arma Pra poder usar As armas, né, cara Mas ali tava bom já Cara, aqui eu fiz uma colinha Porque vai vir agora Vários chefes De outros Mega Man E todos eles tem uma fraqueza E eu não sei de caber Essa fraqueza Mas ali, ó Vai aparecer Ó, o Woody O Woody Man Ele É fraco com essa arma Que eu tava aí, ó Cadê ela? Essa aqui, ó O Blade É isso? Triple Blade Isso aí Olha a quantidade de vida Que tira ali Ó, foi O Elekman O Elekman A gente pode pegar ele Com a Serra Esse aqui também É pra Serra, pessoal Já foi aquele ali O Elekman Cadê? Cara, ele sempre me tira É que aquela energia ali Eu sempre tomo Sempre tomo aquele dano ali Tem dificuldade pra matar Essa sequência de chefe Mesmo com arma boa Olha, eu fiz direitinho ali Eu gostei Às vezes eu me atrapalho Um pouco ali Cara Eu acho que eu vou Não sei Não sei qual é a diferença Vamos pelo caminho Diferente aqui Não me lembro qual é a diferença Dos caminhos Sonzeira, hein Meu Bicho Desses Mega Man Mais novos Igual o Diz Foi aí Corra, bichinho Miserado O bichinho Foi aí Aqui eu tô indo meio devagar Né, pessoal Mas eu tenho que ficar Trocando de arma Aqui e tal Então Ah, aqui ganho uma vidinha Recupero umas coisinhas É bom Não me lembro O que que vinha do outro lado A gameplay do Proto Deve ser diferente De jogar, né Não digo as fases Mas o jeito de jogar Cara, que bom ver Então Quais as armas Que é isso aqui, cara Isso aqui é o cara do fogo É o Flame Man Flame E a gente vai no escudo de arma Esse é o Ring Man A gente vai com Solar Blaze Aí foi E o outro é o Napalm O Napalm é com Rebound Striker Essa daqui é O Napalm é o seguinte Ele dá um Caramba Isso A gente foi bem A gente foi bem O mal não foi, né Pelo menos já passamos ali Estamos nesse checkpoint Agora Podia ter matado Aquele cara Mais um parafusinho Mas Se tudo der certo A gente não volta mais Para aquela tela do shopping Só se der Game Over Tela de seleção Onde tem o shopping Tem essa aranha Que está ali esperando a gente E a gente cai naquele espaço ali E se dá super mal Com aquela aranha Que miséria, meu irmão Caramba Ih, eu vou cair reto aqui Não quero nem saber Tá bom Deixa aquela vidinha quieta ali Olha aí Viu só Fui recompensado Rapaziada Eu ia deixar uma filha de vida aí Meu amigo Cara É Dá para ir um pouquinho Para trás, né Olha só Se não tiver Como é que está A nossa energia Não tem tanto inimigo No normal Mas eles tinham Bastante vida ainda Bastante energia Pelo visto Opa Acho nem possível Vamos aí Porra Esse cara aqui É terrível, meu irmão Tchau para ti, cara Olha ali o que ele fez para a gente Eu vou ter que me matar aqui, né Não adianta eu tentar lutar É Eu vou morrer aqui mesmo Não vou usar tanque Uma vidinha a gente perde Tanque ali não tem porquê Tá, Slash Me mata aí Slash Claw Esse é do Mega Man X, eu acho, né Não, do Mega Man 7 Vamos lá, então Eles aparecem Em qualquer ordem Normalmente Acho que é aleatório Não sei se tem uma ordem Não Pelo visto é a mesma ordem Aqui a gente vai Sai no gelinho com ele Esse aqui Eu uso a Buster com ele Aí, o Slash É esse aqui Caramba Esse aqui é o... Como é que é o nome dele? É o Frost, né O Frost é o Comando A arma do Do cara lá Do primeiro boss Que a gente matou, né E o gelinho Oh, miserável Miséria Tom, morre É, o Slash Claw ali Miserável Tá, meu Passamos da primeira Primeira fase Do Dr. Lee Ela é meio longa, né Eu achei Tem as divisões ali, né O caminho Que podia estar escolhido Tem desenhadinho ali Ladrão L, será? Você não, hein Tô bem mal ali, né O que eu vou fazer Se mata, cara Se mata Eu não vou pegar aquela vida ali Porque a gente não Não tá precisando de vida Assim, propriamente dito No momento Ah, fiquei com medo ali, pessoal Olha, mais um É bom, cara Aí, bom Ah, eu tava com os tanques no máximo Podia ter me poupado ali Um pouco No caso, ter me enchido de energia E pegado mais um tanque, né E era do certo ali Vamos encher o que tá faltando aqui Pode ser essa Vamos ver Ah Eu gosto de cuidar o de cima, né Pra poder desviar melhor Mas aí a gente esquece o de baixo E toma esse golpe que eu tomei Meio Meio ruim Parece que nesse local o cara não é acertado Mas é só ilusão, né Aí, ó Porra, cara Esse carinha aí, ele é Ele é nojento Há muitos anos já, né Esses tanquezinhos que vem correndo São nojento há muitos anos Tá louco Aquele ali, ele ainda tem aquele Aquele movimento diferente Que ele ainda solta um Solta um tiro, né Cara, eu não sei a arma que tem que usar Pra matar esse chefe aqui Eu uso a Buster Com o dedo de turbo Olha aí Ah, foi Cara, vamos cair pra direita aqui um pouco E pra esquerda Ih, caramba Pegamos um tanque Tinha um tanquezinho ali Vale a pena Vale a pena Vale a pena Ai, meu irmãozinho Não foi à toa que a gente comprou ele Eu nunca levo fé nele Ele é útil, né O parinho é útil mesmo Eu gosto de rush jets ali, bicho Acredita Tenho medo De fazer diferente ali Aqui também, meu Baita burro, meu irmão Daí eu troco ligeirinho Pra ele não gastar Uso e já troco Quando é assim, só pra pular Quase nem gasta Pô, aquela caída ali Me assustou, sabe Ih, caramba Eu espero aqui um pouco Tem muito o que fazer E faço aqui assim Assim, bem assim, né, Renan Bem assim que tu faz Meu irmão Vamos lá Conseguimos escapar pelo menos De nada Ah, o truque é deixar um vivo ali, né Entendi Que saco aquela parte, hein Que miséria, bicho E o rush vai gastando ali E o rush vai gastando ali, né, cara Vamos ali pegar isso aqui Aí eu uso o rushzinho aqui Quantas vidas? Tem quatro vidas ainda Deixar um vivo, então, né Pô Que saraivada, hein Passou ali na cara do Megaminho o negócio, né Desgraçado Por que que eu tenho medo De fazer aquilo ali, né, cara Que sacanagem Que é aquele pedaço ali também, né Tudo bem, né, cara Vamos lá Vamos lá Som zé, né Ai, caramba Esperar um pouquinho Esperar um pouquinho Que droga, hein Ah, dá vontade de parar a gameplay, né, pessoal Dá vontade Quem grava aí sabe Ah, a gente vai perdendo Vai perdendo a confiança, né, bicho Não começa a morrer Vou chegar na parte de coma agora Chegar todo cagado Tá louco, meu irmão Tá louco, meu irmão Então eu vou ter que me virar Vamos lá de novo Ah, vamos lá Vamos, Megaminho Vamos, Renato Azar, né Azar, né Acho que dá pra encher aqui, né O weapon Concha o meu rush Que saco, hein Que saco, hein Meu irmão Que pavor, bicho Cara, aqui a gente vai usar a arma do... Do comando Vamos ter que encher ela também Vamos usar a arma um pouquinho antes Ó, vamos ter que encher igual Cara, isso aqui é pra usar, né É pra usar Tem que usar Cara, o bom É acertar no meio Ó Que daí acerta a fumacinha Tirar alto dano Aqui vamos acertar no meio Vamos ter que encher de novo ela Vamos tentar na Buster Se não, eu vou usar um tanque Não quero nem saber Ó, vou tentar sem tanque pra ver Ih, vou ter que usar um tanque, hein Se não, vai ter que ser muito mais recursos Que eu vou ter que usar, né Deixar quieto E agora com isso aqui cheio Eu consigo matar ele, ó É, amigo É... Vamos lá Que miséria, meu Que... Que... Que as... Porra Que fazia, hein, meu Olha lá Três vidas ali, hein, bicho A mesma parte O lance é que não Tchau, 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 tchau Cara, aqui é um... Uma jogadinha bem Vem de boa, assim, a princípio Vem de boa, a princípio E eu dou de cabeça na roseta, cara Daí eu não entendi, né Sessão, né, meu Desculpa aí, pessoal Só como eu fui bem na primeira parte toda E agora que eu comecei a mostrar quem eu sou Eu vou seguir a gameplay, tá Azar Eu vou marcar uma estreia da gameplayzinha Então a gente vai estar vendo junto ali Quem tiver, né Quem tiver vendo vai estar rindo junto Então tá bom Eu gosto de deixar mais ou menos aqui onde eu deixei Aqui eu acho que ele fica Fica bem posicionado, mas Vê aqui Quantas vidas a gente tem, pessoal? Duas? Não pode é perder vida o suficiente E ter que repetir toda a fase Vamos ver se a gente cata uma vidinha aí É bom E esse cara aqui, se a gente fica muito tempo sem usar ele Esse elevadorzinho Ele volta lá pro início Viaja, né Pra que, Clarina? Eu não sei É, uns camarãozinhos Vem pra dar uma Uma atrapalhada, né Qual coisa boa? Boa energia Cara Você chegar bem na pontinha aqui E dar um pulo, né Aqui, cara Eu descobri que se eu Passar atirando Ele Ele fica escondido O carinha aquele ali Ó, uma vidinha, pessoal Que beleza, hein Ó, feliz pra vidinha Vou usar essa daqui, ó Que é o que a gente vai usar agora aqui Eu já boto ele aqui Cara, eu não lembro muito bem Mas eu me lembro que pra esquerda sim Era um Me lembro que tinha Que era negócio Vem pra esquerda Aí Beleza Apavorado aqui, pessoal Cara, aquela vida ali Eu vou ter que deixar de De canto agora E vamos ter que pular bem na hora Que ele Largar o negócio dele Beleza Vamos por ali Pegar uma Vamos Será que vale a pena Encher a arma? Não vale, né Pra ir ali Ou vale Vamos ver Eu não me lembro O que que tem ali Não, eu não vou encher a arma nenhuma Vamos lá, normal Ah, tem tanque ali A gente nem usa tanque E ia acabar indo ali à toa Vixe Que chefe miserável esse, meu irmão Eu não sei desviar dele, tá Não sei desviar dele Então Só sai desviar desse primeiro aí Segundo, talvez Cara, eu fico no meio, meu No meio No meio desses Desses aqui, ó Eu nem vou pular, tá Vou ser acertado mesmo Ó Vamos usar um tanque Vamos, né Deixa eu ver como é que tá minhas armas aqui Já vai acabar ali, né Na mão Vou ter que usar o tanque, claro Óbvio Tanque Tanque E seguimos na mesma Que paradinho aqui, tá Cuidando pra Pra tomar um Pra não cair, né, meu irmão Dano eu nem vou falar mais O lance aqui Eu uso dois tanques aqui, bicho Eu não fico nem com vergonha, tá Se não tivesse perigo de cair Eu acho que a vida Era diferente Sabe? Por que que eu fui me mexer, cara Se eu sei que tem que ficar ali Brincadeira, hein, Renan Brincadeira, hein, cara Bora, vai ter que usar mais um tanque Ah, animal burro Vou ter que ficar parado Ih, burro Fiquei nervoso com aquelas morridas ali, pessoal Que eu dei Eu não consigo me desviar, cara Não sei Vamos ter que encher a arma aqui, ó Weapon Vamos encher essa daqui E seguir com ela Beleza? Tem que usar tanque Tá difícil essa vida aqui, hein Tomara que dê, hein Olha aí Usei esse tanque aqui Eu não contava que eu fosse perder, meu irmão Esse tanque não foi Não foi legal ter perdido Eu ter usado ele Fiquei triste Fiquei triste Cara, não tem muito o que fazer Ficar parado aqui Tomar esse dano aí de boas Tomar de boassa esse dano E agora de novo Sinistro, hein, pessoal Esse primeiro eu desvi De repente tem o segundo ali que eu desvi, né Eu lembrei Esse aí, ó Acho que eu consigo tomar mais uma sem morrer Cara, outro tanque Foi quatro tanques aqui, bicho Muito mal, meu Muito mal Ah, meu Eu vou deixar aqui a gameplayzinha pra gente curtir Porque meu objetivo não é ser o O gameplay Ah, mano, é tu que é o gameplay BR Entendeu? Puta, que pariu, bicho Tem essa arma aqui que mata ele também Cara, cinco tanques, hein Eu vou ter que fazer game over Meu irmão Que vergonha, hein Que vergonha, meu Pô, tem os caras que matam no Matam no buster ele, né, cara E eu só consigo ficar parado aqui Tomando dano Feito um idiota Mesmo esquema de novo Eu tenho que ficar esperando Esse corno Não atacar Vamos ver Mesma história de novo, meu irmão Complicado essa vida Será que vai mais um tanque? Pra conta? Mara que não Ah, eu vou usar, né, cara O que eu vou fazer? Eu vou morrer Se eu morrer, é daí sim que eu não vou zerar Meu irmãozinho Acabou Acabou a gameplay aqui Que loucura Porra, que surra, bicho Que surra Meu irmão Que surra Olha aí, vamos lá Enfrentar o Dr. Billy Meu irmão Que surra Vamos lá Que eu sei que a gente vai usar o quê? A gente vai usar o bagulho da água? Cadê o bagulho da água? Ah, vamos lá de uma vez Eu tenho coisa pra gente se encher de árvore De árvore não é um problema O problema foi esse tanque de energia que eu gastei Ó, vamos pegar uma vizinha Pra garantir Agora a gente tá com quatro, né Três oficiais E uma reserva Vamos de boa, né Vamos lá Boss Rush agora, né, meu Temos que ir bem Acho que tem três tanques, bicho Vamos lá Já vamos ter que usar um tanque de arma Um C aqui, ó Beleza? Vamos de C mesmo Aí, beleza Aí Tranquilo, né Tranquilo, né Muito bom Nem precisou de Nem precisou de life Aqui deve ser o homem solar Cadê a arma da água? Tá aqui Water shield Aí, de boa Fui melhor do que na Gameplay das fases lá Agora é a bola roxa Aquela que a gente pegou com Esse aqui, ó Com o cara lá do estádio de futebol Vamos ver Vamos ter que Cara, acho que vou ter que usar isso daqui Que enche todas as armas, de repente, né Eu acho que sim Vou ter que usar isso daqui Deixa eu ver Como é que tá as armas ali Tudo meio vazia, né Sim Esse aqui que enche todas as armas, tá Foi Enche tudo Minha energia Enche tudo Acho que foi melhor usar aqui É, não sei se foi tão esperto em usar aqui Fiquei até meio em dúvida agora Ô, Renan animal R-Striker Vamos lá Acho que esse chefe aqui Dá pra atacar ele Sem precisar ficar esperando O tempo de vencibilidade dele Que normalmente tem, né Quando é acertado Deu a impressão Isso aqui é com a serra que a gente vai Primeiro vai com a buster Eu pelo menos vou com a buster Depois vou com a serra Pula quando ele fizer essa jogada Pelo visto Dá pra ficar atacando Em série, né Que bom Aí o Pump Man Nossa nuvenzinha aqui Dá um jeito nesse cara aqui Vamos sair aqui Aí, boa Ali eu demorei Ali vai Vai sim bora Tchau, meu amigo Aqui o cara do campo de futebol O piso verdinho ali A grama dele A grama robótica Vamos dar três tiros aqui O Blade Triple Blade De boa, né Esse aí é um chefe com a arma Certo, ele fica bem Bem de boa Aqui é o gelo Lá na gameplay Lá na parte das fases Eu fui bem com esse cara aqui Opa E perdi um pouco Olha só, cara Olha só, cara Ele ficou brabo? Resolveu compensar aqui Putz, o cara do gelo, cara Não gosto dele Não gosto dele Já falei, né Que eu não gosto dele Deixa ele chato Olha aí, ele dá um dano Um dano alto na gente Cara, vou ter que usar um tanque Não acredito nisso Vou ficar com dois tanques Para afetar o chefe Complicado, hein Nunca joguei tão mal Essa parte aqui do jogo Que boa Cara Só que falta ele me matar Eu não acredito nisso Cara Não acredito, meu irmão Meu irmão Mocas na boss rush É toda a boss rush de novo Sem recurso Sinistro, hein Aqui vou ter que usar Aquele bagulho de arma Para encher a arminha Para encher a soulblaze mesmo Aqui eu estou Cara Que que eu faço Vou usar Mas não tenho Que azar Meu irmão Altas dificuldades Vou usar o bagulho de arma De novo aqui Joguei mal Esse final aí Mais um só Agora foi, né Cara Eita 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 Olha aí Que legal Vamos lá então Vamos atrás dele Pedreira, hein Imagina isso aqui no hard Como é que não deve ser Cara Olha aí Não marca bobeira Vai Vai como tem que ir, né Meu irmão Assim, ó Vai no Opa Vai com a proteção, né Cara Olha um Vou pegar lá O M Recupera tudo, né Olha a musiquinha da Madonna Parece lá Isla Bonita Olha aí Total da Madonna A musiquinha Cara Cara, vamos assim então Já que eles não estão nos respeitando Cara, que dano, hein Que eles tiram esses Xarope Vamos de rush lá Não Olha a musiquinha da Madonna Vamos lá Então pro Pro desfecho Vamos lá Uma surra nesse Dr. Willie Xarope Cara, que dificuldade Que foi, hein Meu irmão A gente pegar uma do gelo Contra ele Tem que acertar o O mais branquinho Aqui, ó Que é o que Que é o verdadeiro Ó Tem um cinza E tem um branquinho Aqui, ó Vamos ter que usar um tanque Isso, rende muito ruim Vamos lá Cisar, né, cara Tô aqui pra zerar o jogo Não tô aqui pra Pra ser o fodão Ah, o cara tenta, mano É difícil Vai de embora A última batalha é fácil, cara Mas tem partes nesse game aí Que são De arrepiar o cabelo, meu irmão Eu joguei no normal, hein Agora tu imagina É difícil Toma, Dr. Willie Chinelão Olha ele, ó Ah, Megamento Me pegou agora Sempre a mesma desculpa Ó, o velho puto Ainda passa mal ali, ó Tá com febre Leva ele pro hospital Ó, poucos dias depois Desculpa Ele aplica, né O golpe, né, cara Ali, ó Não, o Dr. Willie se foi O que que é isso? Eu não entendi o que é Aquilo ali ali em cima Mas É uns remédios, né É uns remédios pra curar a roboensa Eu acho É uns parafusos pílula ali, né Não entendi muito bem Mas é isso aí Feitoria então, pessoal Baita gameplay Curtiu pra caramba Passei um sufoco E é isso aí Um abraço Pra quem acompanhou E vamos que vamos Até o próximo Mega Man Dale! Tchau Tchau Tchau